Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa, nossa HERO Nossa Que piada F*** Caralho 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 haha não aaa me roubar sai fora sai fora se fudeu bta bta pelo menos não to em ultimo hahaha eu vou desfudir você mano sai eu vou desfudir os dois daqui a pouquinho não ta grudadinho ai junto haha quase haha uma fusão haha caralho haha haha é merda vai desfudir caralho eu vou desfudir ai vai mais ai desfudir filha da puta hahaha eu to com o meu sentido show se foda o fernando é se foda esse otário ai caralho não to mais me controlando aqui não sei nem o que eu to fazendo mais aqui legal ah ponte ah ponte ah ponte ai água 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 aonde aonde hahaha foi hora que eu tive que voltar ai foda-se não cai não levanta to grudadinho aqui no raor é é possível você deixou você passei e errou algum césar foi? você errou algum é eu errei e voltei cara tive que voltar haha alguém te jogou no mar ali ah não errei ah não errei puta que pariu fernando eu entrei primeiro fernando eu entrei primeiro fernando 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 ah que lixo me ajuda não merece ganhar não cara você fez ali fadido nesto nem você você que fez né você que fez nesto você que fez nesto você me jogou fora da pista você que fez nesto cala a boca só pra você ai to ganhando ganhei ah zoado hein ai segundo era pra ter vencido eu era pra ter vencido eu? eu era pra ter vencido eu? eu perdi o... foda-se foda-se você eu também perdi foda-se foda-se você cê trouxa foda-se